Carioca guerreiro, foi o craque e a rapaziada caprichou na beca. Quem disse que jogador não gosta de se vestir assim? Sim, eu gosto muito, é o que eu faço de melhor. Esse treino aqui veio de Paris, eu que comprei lá em Paris, aí vim nessa beca aqui, tem que mostrar que sou diferente de vez em quando também, não é só Diego não, eu também meto uns estilinhos diferentes. A festa de encerramento do Campeonato Carioca contou com muitos jogadores. Entre uma resenha e outra, autógrafos, entrevistas. Uma trajetória perfeita, invictos, na final, uma vitória emocionante, enfim, tudo isso faz com que seja um título mais do que especial. A noite de premiação teve que um show de Dudo Nobre, ao Rodinei, cavando vaga no próximo The Voice. A seleção do campeonato ficou assim. Martim Silva, Lucas, Hever, Henrique e Trauco, Douglas, Sornosa e Diego, Richardson, Wellington Silva e Guerreiro com Abel Braga de técnico. Hora então do principal prêmio da noite. O craque do Campeonato Carioca 2017, Guerreiro do Flamengo. E o craque do campeonato foi também o artilheiro. Dez gols marcados, campeão e prêmio para coroar a boa fase de Guerreiro. Para mim, o mais importante é ter conseguido o título de ontem. A gente se preparou, se enfocou para ganhar esse título. Festa é sempre bom, mas já dá para guardar o terno e a camisa e pegar a chuteira de volta. Que amanhã tem bola rolando.